Música Nós viemos aqui hoje para dar a ordem de serviço de uma das mais importantes e necessárias geomantas da cidade de Salvador. Essa região, de há muito como foi citado por Tiago, vem sendo solicitada pela população. Mas também os nossos técnicos vêm enxergando, Gabriela, Francisco, a necessidade de execução dela. A prefeita Semi Neto nos determinou que ela encasse aquelas mais necessárias, as de maior risco. Eu fui com a secretária Ana Paula, com a qual eu peço uma salva de palmas, diretora-geral da Secretaria. O secretário Tom Rolando, foi para cá com o prefeito Semi Neto. E ele, de imediato, quando viu a necessidade, determinou a execução dessa obra, que hoje vem aqui assinar a ordem de serviço. Prefeito, o senhor irá beneficiar mais de 100 famílias, tanto na parte de baixo, quanto na crista, assim como em todo o percurso de acesso a essa importante região da cidade de Salvador. Chico, espero que em abril você tenha menos trabalho, porque mais uma área de vulnerabilidade da nossa cidade já vai estar protegida com mais esse importante equipamento que é a Geomanta, trazido pelo prefeito Semi Neto na nova defesa civil.